Música Alô amigos da Best Swimming, Best Can, em nome da revista Swim Channel, falamos aqui diretamente de Doha, terminou o terceiro dia de competição, campeonato mundial de piscina curta, um dia que não foi como o de ontem né? O de ontem nós tínhamos muita coisa para comemorar, talvez hoje um dia para esquecer. Não foi o dia do Brasil, mas natação competitiva é isso, a gente aprendeu as coisas, até aprender com a própria Catinca Rossu, que teve um dia péssimo né, no primeiro dia, um dia péssimo porque acabou nadando provas demais, perdeu os recordes mundiais para Miré Belmonte e se recuperou hoje, teve dois recordes mundiais a Catinca Rossu no dia de hoje. O Brasil que virou no primeiro dia, no dia de ontem perdão, em primeiro lugar no quadro de Real de Medalhas, nós vamos dormir em quarto hoje, só ganhamos uma medalha de bronze e olha, não foi um bronze para se comemorar. Nós começamos o dia com 50 metros lá do Costa, na semifinal, onde o Guilherme Guido acabou perdendo uma vaga na final por um centésimo. Nós tivemos também um revezamento 4 por 50 metros, que as meninas abriram o dia batendo o recorde sul-americano, mas nós queríamos mesmo, era o Guilherme Guido na final dos 50 costas. Ele tinha chance para isso e até não nadou como deveria ter nadado. Ficou cerca de 23,41, era o tempo que seria necessário e ele fez 23,42, um centésimo. Foi o quinto lugar da primeira série da semifinal. A gente sabe que uma posição como essa é muito difícil de passar para a final. Se a prova dos 50 costas não saiu como a gente queria, dos 50 borboletas saiu sim. O Nicolas Santos nadou tranquilo, fez até um final de prova controlado, ele mesmo respirou na entrada da parede, ele disse que tinha o controle da prova e o próprio Chad Leclerc, na reportagem da Sport TV, disse que try hard, ele fez, ou seja, tentou dar duro porque ele queria classificar com o primeiro tempo. Bateu o recorde de campeonato do Nicolas Santos e vai com o primeiro tempo para amanhã. Agora, o que o Nicolas Santos não quer passar esse ano é o que ele fez no ano passado, no Campeonato Mundial de Barcelona, onde ele classificou para a final, depois de tendo feito o melhor tempo da semifinal e chegou na final e acabou fora do pódio. Aqui ele foi mais controlado, garantiu a classificação e amanhã vai com tudo. Essa, inclusive, aquela chegada com respiração mostra que ele está muito bem preparado e ele quer ir para a vitória. Agora, sabendo que o Chad Leclerc, na atual fase, duas medalhas de ouro até agora, recorde mundial dos 100 borboletas, tendo nadado para 21,98 durante o circuito da Copa do Mundo, para ganhar esse 50 borboletas vai ter que nadar na casa do 21. E o Nicolas Santos está sabendo disso, ou seja, vai ter que ser para isso amanhã. Ele já fez uma grande prova no revezamento 4 por 50 metros e o Dream Team nadou para 21,58, que foi o parcial do borboleta dele, ou seja, se quiser ser campeão mundial dos 50 borboletas amanhã, vai ter que nadar para a casa do 21 alto. Se as provas semifinais nos deram essa final dos 50 borboletas para o Nicolas Santos, acho que o grande dor do dia foi o 50 metros dado livre. Talvez a prova mais esperada, o duelo sensacional entre Florian Manadou e o César Cielo, o maior duelo da velocidade, dessa vez a gente perdeu de goleado. E perdeu mesmo, que foi uma diferença de 6 décimos entre o novo recordista mundial e o César Cielo. Uma prova que inclusive foi decidida nos detalhes logo na saída. O César Cielo ficou mais tempo embaixo d'água em relação ao Florian Manadou, que encaixou o estilo e foi embora. A vantagem que o Florian Manadou conseguiu abrir nos primeiros 25 metros foi uma coisa impressionante. Na altura dos 25 metros a gente já sabia quem tinha ganho e não deu outra, ainda mais com aquele nado submerso, a vantagem ainda maior. E o César Cielo ainda errou a chegada, ou seja, é o dia que deu tudo certo para o Florian Manadou e tudo errado para o César Cielo. É quase como foi um branco. E ele realmente reconheceu ao final da prova que foi uma prova sensacional para o Manadou, mas foi uma prova muito ruim para ele. E olha, minha gente, ele nadou melhor que isso no Finca? Ele nadou melhor que isso nas semifinais de ontem se poupando? Enfim, alguma coisa aconteceu, não era o dia do César Cielo. Aliás, no placar agora, entre César Cielo e Florian Manadou, está 3x2. 4x2, né? Nos confrontos diretos, 50 metros na do Livre, está 4x2. E nas competições entre Mundiais e Jogos Olímpicos, 2x1 para o Florian Manadou, que agora é o recordista mundial da piscina curta. O César Cielo ainda é o recordista mundial da longa. Os dois têm o mesmo tempo da era pós-trajes, mas foi um grande dia para o Florian Manadou, que realmente conseguiu sua segunda medalha de ouro na competição. Tinha sido ouro no 4x100 metros na do Livre no primeiro dia, e foi ouro hoje nos 50 metros na do Livre. Eu gostaria de destacar alguma coisa. O pessoal está dizendo, ah, o César Cielo se poupou, está vendo, não adiantou nada. Florian Manadou também se poupou. Florian Manadou não nadou o revezamento 4x50 medalha em misto, como não nadou o César Cielo, porque a França não tinha chance de medalha. Florian Manadou não nadou a semifinal dos 50 borboletas, porque ia se cansar para os 50 livres. Ou seja, não pense que tem só bobo espalhado por aí, não. O nadador, quando vem para uma prova, um nível de César Cielo, um nível de Florian Manadou, eles têm que brigar, é pelo pódio, pelo alto do pódio. Esse negócio de participar, isso a gente faz no Brasil. Quem vem para o Campeonato Mundial tem que vir para ganhar. E esse espírito deve ser seguido. O César Cielo não participou do revezamento 4x100 livre, porque não tinha chance, e realmente não tinha chance. Nadou o 4x50 ml porque tinha chance. Agora, vai ter que aprender com a Catinga Rossu uma lição dada nessa competição. Um dia muito ruim no primeiro dia, um dia bom no segundo dia e um dia sensacional no terceiro. Ter a capacidade de se recuperar faz parte do atleta. O atleta tem que aprender com isso. A Catinga Rossu, quem imaginaria que a Catinga Rossu seria capaz de bater dois réglas mundiais? A primeira mulher abaixo dos 2 minutos, uns 200 metros lá do costo, depois daquele primeiro dia. Evidentemente, teve que haver um ajuste na estratégia programada pelo treinador dela, o marido, o Shein do Sul, que acabou até retirando a Catinga dos 400 metros lá do livre. Que bom, né? Que aprendeu que Campeonato Mundial não é Copa do Mundo. Você não pode simplesmente colocar o atleta para disputar várias provas achando que ele vai continuar rendendo. Não é. Isso aqui é Campeonato Mundial. Aliás, Campeonato Mundial que tem a Miriam Belmonte com quatro medalhas de ouro, ganhou duas batendo recordes mundiais, duas batendo recordes de campeonato. Hoje bateu o recorde de campeonato dos 400 metros lá do livre. Tivemos dois recordes mundiais nos revezamentos, as holandesas voadoras abrindo a competição, perdão, as dinamarquesas abrindo com o Dream Team no 4 por 50 metros e as holandesas voadoras fechando no 4 por 100 metros lá do livre. Ainda a destacar, as equipes de revezamento do Brasil, as equipes femininas, que o Brasil teve mais uma vez uma grande performance, conseguiu os dois revezamentos chegarem à final e conseguiu dois recordes sul-americanos. Num deles, inclusive, a Etienne Medeiros abriu a prova com 50 metros lá do costas, estabelecendo um novo recorde sul-americano, 26-03 para os 50 costas, que é o tempo número um do mundo em 2014. Vai com grande força a Etienne Medeiros, grandes chances e grande expectativa para, quem sabe, a primeira medalha do Brasil na natação feminina em campeonatos mundiais. A expectativa é essa. O campeonato vai bem, o Brasil vai em quarto lugar, três de ouro, uma de bronze. Sabe qual é o problema da gente? A gente sempre quer mais. Mas o campeonato vai muito bem, o Brasil vai muito bem, sempre pode melhorar. Não foi um dia espetacular como foi o dia de ontem. E tem mais dois dias pela frente. Essa é a Best Camp, em nome da revista Swing Channel. A gente volta amanhã. Até lá.